É isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma casa abandonada, mais uma história que o povo conta. Estamos no ano de 2023, essa casa está na área rural de Cianorte, no Paraná. E aqui tem uma história que me passaram e eu já vou contar para vocês. No final do vídeo eu vou deixar agradecimentos a pessoas, telespectadores que fizeram colaboração via Pix e também algum recado para vocês. Aqui morou de favor um senhor de aproximadamente 60 anos, o nome dele, vamos olhar aqui dentro, olha muita bagaceira no chão, o nome dele era Agenor. Seu Agenor, ele era catador de latinhas, de papelão e ele morava aqui de favor. O dono, ele arrendou essas terras todas aqui para plantação de soja e de milho e como não usava a casa, ele permitiu que seu Agenor morasse aqui. Seu Agenor, ele catava latinhas e ele bebia, ele bebia bastante, bebia cerveja, cachaça, vinho, fumava também. E infelizmente, um dia, uma manhã de domingo, o vizinho viu saindo fumaça aqui da casa e o vizinho correu aqui, empurrou a porta e entrou. Quando chegou, já não tinha o que fazer. Seu Agenor, o catador de latinhas, ele estava em cima do colchão e o colchão já tinha pegado fogo, já tinha pegado fogo nele, o fogo já estava subindo para as paredes. O homem só deu tempo de apagar para que o fogo não consumisse a casa. Seu Agenor, o catador de latinhas, infelizmente, ele deve ter chegado embriagado, deitou no colchão, deve ter cochilado fumando e era aqueles colchões de palha. Depois eu vou mostrar o colchão aqui para vocês. E ele acabou morrendo, queimado aqui nessa casa. Isso aconteceu há mais ou menos uns 12 anos atrás. Aqui na região de Cianorte, no Paraná. A gente vê que tem muita bagaceira no chão, pois ele juntava papel, papelão, para poder vender, para poder tirar o seu dinheirinho, fazer um dinheiro para poder comprar seus alimentos, poder comprar também a bendita cachaça. E bastante coisas, pessoal, bastante coisas. A gente vê que móveis antigos com bastante livros, papelada. A casa está bastante bagunçada, né? Bastante bagunçada. Aqui uma folhinha do ano de 2001. Bastante papel mesmo. E eu quero o comentário aí de vocês, meus amigos que me acompanham. Comenta aí o que vocês estão achando da casa, da história. Mais um móvel aqui. E no final desse vídeo, pessoal, eu vou deixar um aviso aí para o pessoal que me acompanha. Então, não pula. Não pula o vídeo. E acompanha até o final. E no final eu vou deixar um aviso para vocês aí, meus amigos telespectadores aqui da TV Pardal. Aqui, pessoal. Aqui é o colchão, ó. Dá uma olhada. O colchão parcialmente queimado, ó. Olha só. Queimou totalmente aí o lado que estava o... O senhor Agenor. Infelizmente, uma fatalidade, né? Uma fatalidade. E muitas pessoas... Já aconteceram isso na vida, né? Às vezes a pessoa mora sozinha e é fumante. Acaba dormindo, adormecendo. E o fogo acaba se alastrando aí. Alguns acabam se salvando. Outros não, né? São detalhes da vida, destino da pessoa. A gente não sabe, mas acontece. E essa é a casa uma casa antiga construída aí na década de 70. Que hoje encontra-se abandonada, sem morador. Como falei pra vocês, o proprietário, ele não usa a casa. Usa apenas as terras para plantação aí de milho e soja. E é isso aí. Então vou finalizando aqui mais um vídeo, mais uma história aqui na TV Pardal. Um abraço e até amanhã no mesmo horário com mais um vídeo e mais uma casa abandonada. tchau, pessoal. Quero deixar aqui um agradecimento ao meu amigo que fez colaboração via Pix aqui pra TV Pardal. Meu amigo José Soares Chaves, ele fez colaboração via Pix aqui pra TV Pardal. Meu, muito obrigado. E a você, meu amigo, minha amiga que quiser colaborar, o Pix está na descrição. E pessoal, quero deixar aqui também um aviso sobre o canal Pardal do Mato. O pessoal que acompanha o canal Pardal do Mato fala que os vídeos lá é repetido. Realmente, eu sempre falo que os vídeos que são postados no canal Pardal do Mato eles são reprise da TV Pardal. Na TV Pardal, sai primeiro aqui na TV Pardal. Aí depois eu coloco esse vídeo de novo depois de 40, 45 dias no canal Pardal do Mato. Então lá é um canal de reprise. Se você não quiser ver a reprise você segue a TV Pardal. E se você quiser assistir de novo, vale a pena assistir de novo, assiste lá no canal Pardal do Mato. E também outra coisa que o pessoal fala bastante, que o pessoal sempre me cobra, eles falam que às vezes eu vou numa casa e conto uma história e aí depois eu volto na casa e conto outra história. Na verdade não são todas, mas tem algumas casas que são várias histórias que o pessoal me conta. Então às vezes a gente volta na casa e conta a outra história que me contaram. Inclusive tem uma casa aí que eu fui nela eu já devo ter voltado nessa casa umas oito vezes e realmente essa casa tem doze histórias, pessoal, doze histórias. Uma casa abandonada aí com doze histórias. Como eu falo para vocês, casas de área rural, casa abandonada aí que morou muitas famílias, tem muita história, são várias histórias aí que tem e a pessoa acha que só vai ter uma história. Não é assim, pessoal. Imagina uma casa aí de setenta anos, quantas famílias passaram nessa casa? Então, pessoal, pega mais leve aí nos comentários, tá? Comentários aí que me ofende eu excluo, tá? Pessoas que falam mal de mim eu também excluo. Então, de tudo, um abraço a todos e até amanhã com mais um vídeo. Essa TV guardada tá liderando a audiência, já tá marcando presença até internacional. O seu hipóteo tá atravessando fronteiras, não tá de brincadeira, essa TV guardada. O seu hipóteo tá atravessando fronteiras, não tá de brincadeira, essa TV guardada. Os seus programas mostram coisa do passado que hoje está abandonando, mas que já foi bom demais. Só quem viveu e foi feliz de verdade sabe que essa raridade hoje já não volta mais.